Você gosta de casar, né? Assim, você sempre gosta de renovar votos, assim. Quanto tempo que você tá casada, já? Eu tô com meu marido, a gente tem... Vai fazer 16 anos e casada há 13. E ele não tem ciúmes, assim, na sua profissão? Não, Dani, ele me dá muita força. É claro que quando, assim, eu faço uma cena de beijo, tem cenas fortes, algum personagem, ele prefere não assistir. Ele não assiste. Ele não assiste, ele não gosta de ver. Mas ele me dá muita força no meu trabalho. E, assim, da época quando você casou... Você fez três ensaios sensuais, não foi? Fiz três. E ele sempre, nunca teve ciúmes? Eu fiz no começo da minha carreira, quando eu fiz a abertura de Mulheres de Areia. Depois, quando eu fiz a novela do Agnaldo, Porto dos Milagres, com a Socorrinho. Então, assim, eu era convidada pra fazer playboy sempre que eu tinha um personagem em destaque. E naquela época fazer playboy era uma coisa bacana. Era um artístico, era muito bacana. Não, imagina, um casamento... E, assim, nessa época eu não tava com ele. Quando a gente começou a namorar, eu tava fazendo os mutantes, Caminhos do Coração. E, realmente, a playboy me fez um outro convite. E aí? Só que eu não tava casada ainda. Não, eu tava só namorando. Tava só namorando, mas aí... Mas aí não tem tanto poder, né? É, não tem poder. Não tem poder. Mas e o que na hora que você falou assim, ah, eu vou fazer um trabalho... Ah, ele ficou meio assim, ah, tá bom, né? Você acha legal? Eu falei, mas a grana é boa. Pagava muito bem, né, Manda? Pagava super bem. Muito bem, né? Vamos fazer uma brincadeira? São minutos de sabedoria, né? De Mônica Carvalho. Então, assim, são frases que a gente pegou, coisas que você falou. E aí a gente vai... Vamos ver se eu não mudei, né? A gente muda. Aí eu... Foi coisas assim que você... Alguma entrevista a gente ficou buscando ali e aí eu queria falar com você, ó. O primeiro é o seguinte. Eu nunca tive essa vaidade, então o cachê sempre falou mais alto. Tanto que eu fiz três. Sobre a playboy que você tinha falado. Então, não era uma questão de vaidade, era uma questão de oportunidade mesmo, né? Era um trabalho. Pra mim era mais um trabalho pontual, um trabalho bacana que me pagava bem. Tipo, não é o que me representa na minha carreira ou no meu trabalho. Era um trabalho bacana, pronto, acabou. Eu não tinha essa vaidade de estar na playboy, porque tem mulheres que até pagavam pra estar na playboy, né? Assim, porque tinha essa vaidade realmente de se ver na revista, de se ver desejada. Eu nunca tive essa vaidade.